Boa tarde, chegamos ao último dia do Descomplica Gestão de Pessoas, com o tema dos planos de saúde. Primeiramente, quero agradecer ao pessoal da Alqueri pela presença, os servidores vão ter aí cerca de uma hora para conhecer um pouco melhor dessa empresa, que é uma parceira aqui da instituição. Ela é a nossa parceira nas ações de saúde, não só na oferta de planos de saúde, mas também nas ações de promoção e prevenção à saúde, que a gente realiza ao longo do ano. E aí, agradecer também aos servidores que contribuíram com esse evento, que também vão participar, vão poder tirar suas dúvidas. Agradecer à Patrícia pelo cerimonial. E é contigo, Patrícia. Boa tarde a todos. É com grande alegria que a gente está aqui em mais um momento desse projeto que a gente iniciou nesse mês de agosto, final de agosto, para o início de setembro, e que a gente deu o nome Descomplica, porque o nosso objetivo é justamente tentar descomplicar o acesso dos servidores às administradoras de planos de saúde que têm convênio com o IFPB. Então, o nosso objetivo é isso, é um encontro rápido com o objetivo de um contato direto, né? A gente, muitas vezes, é o canal, nós, na gestão de pessoas do IFPB, somos o canal entre o servidor e a All Care, por exemplo, e hoje a gente está tentando descomplicar esse caminho de acesso. E o que a gente deixa, desde já informado, é que, além desse momento aqui, a gente vai deixar esse evento gravado, né? Lá no YouTube, no canal da TV IFPB, para que outras pessoas que não puderam estar aqui nesse momento tenham acesso às informações que vão ser passadas hoje. Então, a gente agradece a todo mundo que está aqui participando com a gente, a disponibilidade da equipe da All Care, e eu vou passar, então, para a Monique Gering, acho que eu acertei, para que ela faça a apresentação junto com o resto da equipe da All Care, de todos os serviços, de todos os produtos que a administradora tem. Monique, fica à vontade. Primeiramente, boa tarde, queria agradecer, mais uma vez, a parceria aí do Instituto. Desde o começo, sempre muito prestativo, sempre muito disponível, e isso é muito importante para nós, né? A gente já vem há alguns anos querendo entrar no projeto do MEC, e para nós é uma realização ser uma das administradoras que pode estar hoje dentro desse projeto, ser habilitada para comercializar não só planos de saúde, né? Mas, como já foi bem colocado, a gente poder também participar do dia a dia do servidor, através de ações de saúde, através de eventos voltados para essa qualidade de vida. Então, obrigada, a gente agradece mais uma vez essa parceria, podermos estar aqui e nos apresentarmos. Meu nome é Monique, eu sou gerente comercial, Cuido da Venda Nacional do Projeto Dentro do MEC, e trouxe para vocês uma apresentação, é um resumo do que a gente veio oferecer para vocês como solução em saúde, né? A gente gosta de colocar assim, mas serão apresentados os canais de atendimento, então, qualquer dúvida mais específica que você, servidor, tenha, com relação ao seu caso, caso da sua família, a gente vai direcionar você para esse canal de atendimento, né? O que eu vou falar é de forma mais genérica, que atenda a todos, né? E o que for mais específico, você vai poder procurar o nosso canal de atendimento, nossos vendedores estão ansiosos por receber o seu contato, poder te ajudar e, na melhor das hipóteses, fazer a sua adesão junto conosco, que é o que a gente espera, tá? Vou subir aqui para vocês a apresentação, para a gente começar a falar um pouquinho sobre o plano de saúde junto ao quê? Não sei se já está aparecendo aí para vocês. Já dá para ver sim, Marek. Show! Gente, primeiro, a gente quer apresentar para vocês o projeto, né? Nós nomeamos o projeto para ser uma coisa exclusiva e especial para você que é servidor, né? Do Instituto. Nós colocamos o projeto como CuidaMec, né? Por quê? Por causa dessa nossa necessidade de levar para vocês que somos uma gestora de saúde. Então, nós somos a maior gestora de saúde do país. Então, a gente tem essa preocupação de levar para a cabeça do servidor que o plano de saúde não é para quando você está doente. O plano de saúde é para que você evite a doença, é para que você se cuide, para que você faça um acompanhamento para não necessitar ir para um hospital, ir para uma urgência, uma emergência, para que você possa fazer um acompanhamento. Então, a gente quis colocar o nome do projeto como CuidaMec, porque essa é a nossa intenção, é cuidar da saúde do servidor, né? Não deixar que a saúde do servidor seja comprometida. Então, essa é a carinha do projeto. Vocês estão vendo um rostinho conhecido aí, que é o Serginho do Vôlei. Ele é o nosso garoto propaganda, porque além dele ser nosso garoto propaganda, ele é nosso cliente, né? Inclusive, ele virou o nosso garoto propaganda por ser nosso cliente. Então, primeiro ele virou o nosso cliente, depois ele virou o nosso garoto propaganda, né? E é importante, porque o Serginho, ele não fala textos, né? Ele fala o que ele vive junto qualquer. A realidade dele como nosso cliente. Então, ele hoje se tornou uma carinha de alguém que é nosso cliente, que usou fluido dos nossos planos. Então, ele pode falar com propriedade, e isso torna ainda mais precioso para a gente a presença dele como nosso garoto propaganda. Falando um pouquinho da OQ, gente, como eu disse, nós somos uma gestora de saúde. Então, a gente não oferece só planos de saúde, a gente faz a gestão da saúde do servidor, né? Através de promoção de saúde, através de cuidados que eu vou apresentar ao longo dessa nossa apresentação. Então, não é só uma fornecedora de planos de saúde e odontológico, né? A gente faz o acompanhamento, a gente faz questão de levar o a mais, para que o servidor tenha todo o cuidado, seja completamente abraçado no que a gente fala sobre saúde, tá? Então, a OQ já tem muitos anos de experiência no mercado, a gente teve o cuidado de se tornar uma administradora que não só seja a maior do país, ou que tenha maior número de beneficiários, não é essa a nossa intenção. A nossa intenção como gestora de saúde é ter o melhor atendimento, né? Então, nós não buscamos o tamanho no que tange números, valor, beneficiários, não. A gente tem buscado muito a nossa qualidade no atendimento. O servidor se sentir abraçado, o cliente se sentir cuidado pela nossa administradora, tá? O nosso tamanho, aqui em alguns números, para que vocês possam entender, nós temos hoje mais de 500 colaboradores, mais de 1.700 empresas parceiras, mais de 250 entidades de classe, que é um outro modelo de atuação da OQ. E digo com muita felicidade que nós, na última apresentação que fizemos aqui no Instituto, a gente estava com cerca de 170, 180 mil beneficiários. De lá para cá, que tem, acho que, 3 ou 4 meses, nós já estamos em 220 mil beneficiários. Isso, para a gente, é uma conquista. Porque, como eu disse, a gente não tem buscado números. Os números, eles vêm mediante a apresentação da melhora do nosso atendimento, do cuidado com o cliente. Então, naturalmente, a gente é indicado, naturalmente, a pessoa que faz adesão conosco, indica um colega, isso para a gente é muito gratificante. Então, claro que existe um trabalho de venda, um trabalho de prospecção por trás de todo o trabalho que nós realizamos, mas o mais importante, nós somos indicados, né, pelas pessoas que são nossos clientes. Isso, para a gente, é extremamente gratificante. Nós estamos hoje em mais de 21 localidades, todos os estados que nós estamos, está aí. E a nossa, a gente fica feliz de ter uma estrutura para atender, né, aí na Paraíba, mas a gente também quer deixar claro que nosso atendimento é nacional, né? Tudo hoje é digitalizado. Então, você pode falar conosco pelo WhatsApp, você pode falar conosco pelo telefone, você pode falar conosco por e-mail, você pode falar através do nosso site. Então, e se precisar, também tem o atendimento físico, né? E isso é muito bacana, porque a pessoa, da forma que ela quiser falar conosco, ela vai conseguir. Não existe travas, né? Ah, não consegui falar. Não, não tem isso. A gente tem um atendimento próprio, que é algo que eu gosto de frisar muito nas apresentações. Nosso atendimento não é terceirizado. O SAC, os vendedores, toda a equipe de atendimento, ela é ao quer, contratada ao quer, né? E por que é importante frisar isso, gente? Porque é tão ruim quando você liga num 0800 e você cai num atendente que ele foi contratado, ele não conhece o seu caso, ele não trabalha com plano de saúde, ele não entende a linguagem do servidor, do cliente. E aqui não. Aqui você fala com especialistas, pessoas que sabem com quem eles estão falando, sobre o que eles estão falando, como podem te ajudar. E a gente sabe que no momento de atendimento, isso é muito importante, né? Talvez quando você não compra o plano, você está só me ouvindo apresentar aqui, isso para você não ter tanto significado. Mas quando você está lá num hospital, quando você está precisando de um boleto, quando você está querendo tirar uma segunda via de carteirinha, que você cai num SAC, que a pessoa não sabe do que você está falando, que não consegue entender a sua linguagem, aí você sente a dificuldade de não cair num SAC próprio, de cair num SAC terceirizado, né? E aqui não. Aqui tantas pessoas que vocês vão falar no SAC, que é o atendimento, dá o quê? Quanto os vendedores, os consultores, são pessoas especialistas. Eles são treinados para te atender. Então, isso é um diferencial. Isso é uma coisa que a gente tem orgulho de dizer. Que nós temos uma equipe 100% contratada. E isso é muito legal, porque é uma identidade ao quer e o mais importante. Ele conhece você, servidor. Se você falar, eu sou do Instituto Federal da Paraíba, ele vai saber quem você é. Você não cai numa lista para que ele consulte, ah, deixa eu ver com quem eu estou falando, né? E como eu disse, você vai saber se isso é um diferencial na hora que você precisar do nosso atendimento, né? Pegando o gancho para isso que eu falei, aqui estão algumas premiações do ano passado. Engraçado que em plena pandemia, nós ganhamos prêmios, né? Graças a Deus. E esse ano, novamente. Então, nós ganhamos, pessoal, prêmios de atendimento, prêmios de divulgação de marca, campanha que nós fizemos, solidária. Então, isso é um investimento que nós, ao quer, fazemos o nosso colaborador e na nossa empresa. E o que que isso é diferencial para você, servidor? Quando você é bem atendido por um colaborador que está numa empresa que valoriza ele, ele te atende bem. Ele está feliz em trabalhar na UQR, ele está feliz em ser valorizado pela empresa. Então, isso reflete em você. Porque quando ele te atende, quando ele pega um problema, ou quando ele quer te dar uma solução, ele está satisfeito com o lugar que ele trabalha. Então, ele consegue te dar um atendimento bom, um atendimento gostoso de ser feito, aquele atendimento com sorriso no rosto, que é o que a gente gosta de falar. Você não cai num daqueles saques de telefonia, de TV a cabo, que você fica lá e o cara... Olha, vou ver aqui seu caso, só um minutinho. Aquela grosseria, aquela falta de paciência, que é algo que a gente prega muito aqui. É o cuidado com o cliente, é o sorriso na voz. Então, alguns dos nossos prêmios, que estão aí descritos nesse slide, eles só retratam o cuidado que nós temos com o nosso cliente interno, que são os nossos colaboradores, e com o cliente externo, que são vocês. Então, a gente fica muito feliz em saber que tudo que a gente tem plantado, tanto no interno quanto no externo, reflete para nós, como empresa, e para vocês, como nossos clientes. Aqui, gente, algumas das operadoras que estão entrando dentro do projeto MEC, de forma geral, nacionalmente. Nós temos a Bradesco, a Pibida, algumas Unimeds, porque as Unimeds, elas são regionalizadas, né? E nós temos a RN Saúde. Por que todas elas não estão disponíveis aí para vocês? Porque tem umas que não têm rede para oferecer, né? Então, não tem por que a gente disponibilizar, por exemplo, a Unimed Santa Catarina, a Unimed Palmas, a Unimed Rio. Não tem por que, não é uma operadora com rede credenciada aí. Mas isso também mostra para vocês que, hoje, a que nós estamos disponibilizando aí, no estado de vocês, é a Central Nacional Unimed, que é uma Unimed com atendimento nacional, e a Bradesco, que é uma seguradora muito conhecida, muito forte no mercado, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre as duas aqui para vocês, que eu acho muito importante ambientalizar vocês sobre as operadoras. A primeira que eu vou falar é a Bradesco. A Bradesco, ela, para quem sabe, nem que seja um pouco de plano de saúde, sabe a força que a Bradesco tem, ela é uma seguradora, né? Então, ela tem alguns diferenciais que as operadoras não têm. Ela tem um reembolso. Então, você tem a opção de ir no seu médico de confiança, se ele não for credenciado, e você ter ressarcimento de parte desse valor, da tua consulta, ou exames que você realize. Além disso, a Bradesco, hoje, ela tem mais de quase 4 milhões de beneficiários por todo o país. Ela tem uma cobertura extra ROL, então, tem uma definição de ROL da MS, das coberturas que são obrigatórias à Bradesco. Ela tem coberturas extra ROL. Ela tem seguros viagem, ela tem desconto em farmácia. Então, você paga um pouquinho mais caro na Bradesco, mas você paga pelo que a Bradesco está te oferecendo de vantagem, né? Pelo tamanho dela e pelo segmento que ela atua, que é de seguros. Ela é uma seguradora, mas ela tem o plano de saúde, e no plano de saúde, ela consegue te disponibilizar esses diferenciais. E por isso, de fato, você acaba tendo esse acréscimo no preço, mas a gente aqui não gosta de delimitar quem compra, por que compra. A gente não trabalha assim. Quando vocês ligarem, vocês estarão falando com consultores de vendas. Eles não são vendedores de plano de saúde, eles são consultores de vendas. Então, eu vou perguntar, Patrícia, o que é mais importante para você hoje? É rede? Você faz questão de um reembolso? Você faz questão de um valor? Então, a equipe tem o cuidado de sondar o que é importante para você, para te oferecer o que, de fato, você necessita. A gente não tem o aspecto de vender pela tabela. Olha, Patrícia, eu vou te oferecer aqui o plano mais barato, porque está ótimo. A Patrícia, poxa, mas eu não estou falando nem de preço, eu quero isso aqui. Então, o legal é que a equipe tem esse cuidado, tá? De fazer uma sondagem de qual é a necessidade do servidor, do cliente, antes de oferecer. Então, a Bradesco, ela é uma opção com o segmento de clientes, que a gente gosta de trazer, porque ela tem esses diferenciais, ela tem uma rede muito ampla, e é importante a gente falar. Em contrapartida, nós temos a CNU, né? Hoje, a CNU, ela é a sexta maior operadora do país. Ela faz parte da rede de operadoras do segmento de cooperativas, né? Então, ela está dentro da rede Unimed. Isso faz com que ela atenda, gente, mais de 80% do território nacional. É muito difícil uma operadora isolada fazer isso, mas a CNU, ela consegue, porque ela é a central nacional Unimed. Ela utiliza a rede de intercâmbio de outros estados. Então, ela consegue atingir mais de 80% do território nacional. Até o interiorzinho, que é onde, geralmente, o pessoal tem mais dificuldade de ter atendimento, a CNU consegue abraçar a rede do interior. E eu acredito que isso, para vocês, seja muito importante, pela capilaridade dos servidores do Instituto, né? Tem gente que está no centro, tem gente que está em cidades mais separadas, e a CNU, ela atende esses servidores também. E o servidor não se sente jogado, né? Nossa, hoje só tem opção dessa operadora que não me dá rede. Não, a gente trouxe a CNU para atender exatamente essa necessidade de rede, principalmente no interior. E o mais importante, gente, nós estamos entrando com duas operadoras hoje no projeto, mas a gente tem opção de, no futuro, incluir novas operadoras. Essa é a vantagem de uma administradora. A gente consegue fazer essa adesão de outras operadoras mais para frente, tá? Então, hoje nós estamos oferecendo isso, mas nós podemos, no futuro, trazer novas operadoras, e é o que temos feito. A gente tem negociado, nacionalmente, outras operadoras para agregar ainda mais essa tabela aí que vocês estão vendo de operadoras parceiras, tá? Dentro da CNU ainda, vocês têm, dependendo do plano que você escolha, você tem assistências. Assistências viagem, assistência casa, assistência funeral, você tem várias assistências que vão te ajudar gratuitamente, já estão inclusas no seu plano gratuitamente. Então, dependendo do produto que você escolha, você vai ter essas assistências a mais, além de desconto também em medicamentos, que a CNU também oferece. E a gente também tem alguns outros diferenciais que o próprio consultor de vendas vai te passar no momento da venda, quando ele entender qual é a sua necessidade de adesão ao plano, tá? Fora isso, pessoal, nós temos o plano odontológico, que é a Uniodonto, uma das maiores operadoras odontológicas do país, com uma rede ótima também, o preço está excelente. Você aderindo, hoje você pode aderir tanto aos planos de saúde quanto ao plano odontológico. É importante frisar, gente, que o plano odontológico, ele atende hoje mais de 90% do que é necessário fazer dentro da boca. O que ele não vai atender? Estética, basicamente, tá? Então, qualquer necessidade que você tenha para mastigação, para efetivo funcionamento da sua boca, onde tem dente, onde tem vida, o plano odontológico vai cobrir, vai atender, né? Antigamente tinha um preconceito com o plano odontológico. Ah, porque o médico, ele usa um material inferior, porque eu sou de plano odontológico. Gente, hoje em dia, isso não existe mais. O médico não tem uma gavetinha para quem é cliente particular e uma gavetinha para quem é cliente de plano odontológico, não. Pelo amor de Deus, tá? Que isso caia por terra. Então, é uma opção de vocês aderirem, é um plano que está com valor diferenciado para vocês, uma das melhores operadoras odontológicas do país. Aqui, a gente fez questão de colocar um resumo de rede dos principais hospitais que nós temos aí. É claro que não dá para passar aqui nome por nome, mas eu tenho certeza que vocês que são daí, vocês já estão passando o olhinho clínico de vocês e já estão vendo ali, olha, tem aquele hospital, tem aquele outro. E é importante a gente entender o seguinte, nós não vendemos plano odontológico por rede hospitalar. A gente vende plano odontológico por rede clínica, por laboratórios, porque a gente quer que vocês façam a prevenção e não que vocês procurem na pior das hipóteses que já é quando a doença ou a dor ou, enfim, a situação já está na pior fase. Mas a gente sabe também que é importante para vocês a questão da rede hospitalar. Então, a gente fez questão de trazer aqui a rede hospitalar, mas com o consultor de vendas, vocês vão ter a rede completa. Então, eu peço que vocês não se apeguem apenas à rede hospitalar, que vocês busquem saber a rede completa, inclusive de hospitais e laboratórios, para que vocês façam a melhor compra dentro do produto ali que mais atende vocês, tá? Vou passar aqui de novo, porque tem mais alguns nomezinhos. E para que vocês saibam, qual é o produto que atende essa rede? Se tem mais clínica, se tem mais laboratórios, consultem a nossa rede de consultores, que vai estar no final dessa apresentação, os contatos. E a gente vai passar para você a rede completa. Isso aqui, como eu disse, é só um resumo. Pessoal, a isenção total de carências, ela aconteceu nos 60 primeiros dias da assinatura do termo do Instituto Conosco, tá? Então, de fato, isenção total de carência, nós não estamos mais trabalhando em nenhuma das operadoras. Na Bradesco, nós estamos com carência normal, mas na CNU, nós estamos com uma redução ou um aproveitamento de carência, dependendo da sua situação atual. Então, dependendo do produto que você esteja hoje, da operadora que você esteja hoje, a gente consegue fazer uma compra considerável das carências que você já tem. Para que você não tenha que aderir ao plano com a carência normal, que é aquela carência integral. Tá? Então, Monique, como é que eu vou saber o meu caso? Entre em contato com os nossos consultores, ele vai entender qual plano você tem hoje, há quanto tempo você está nesse plano. Se você não tem plano nenhum, ele vai ver o que ele pode fazer para te ajudar para fazer uma redução, para ver se a gente consegue colocar você com alguma redução de carências, tá? Então, de fato, a isenção total de carência, nós não temos mais para o contrato, mas nós temos um aproveitamento ou uma redução. Para cada caso, a gente precisa entender. Então, para que você saiba em que categoria você se encaixa hoje, caso você queira aderir a alguns dos nossos planos, consulte nossos consultores, que ele vai te falar o caso específico seu, tá? Então, eu não tenho como passar uma informação geral aqui, porque nós não temos mais essa condição geral. A gente vai ter que entender cada caso para que a gente possa te passar qual vai ser a sua situação de carência hoje, se você quiser aderir ao quê, tá? Lembrando, pessoal, que o nosso fechamento é sempre dia 20 de cada mês. Então, todos que aderirem até o dia 20, eles entram com vigência dia 1º do mês subsequente. Como nós estamos no mês 9, a sua adesão até dia 20 do 9, ela te habilita a estar no plano a partir do dia 1º do 10. E assim sucessivamente. Até dia 20 do 10, vigência 1 do 11, e até a gente estar aí ainda no contrato com vocês. Tá? Então, sempre até dia 20, vigência dia 1º do mês subsequente. Tá? Uma coisa que é muito importante a gente trazer aqui para vocês, que é algo que eu tenho orgulho de falar, é que nós criamos um site exclusivo para vocês. Vocês não vão entrar no site da Alquery e ficar perdido lá, se procurando, cadê as informações do meu instituto? Não. Nós criamos um site específico para você, servidor do Instituto Federal da Paraíba. Então, você vai clicar www.cuidamec.com.br e lá você vai colocar que você é do IFPB. E aí, eles vão te direcionar diretamente para o seu site, para quais operadoras você pode aderir, quem pode aderir, tá? Porque nós temos uma situação específica, por exemplo, na CNU, que permite filhos até 35 anos, e isso é muito bacana. Então, para você ver direitinho as opções que nós temos lá dentro de cada operadora, basta que você clique aí no nosso site. Lá nós também temos a opção de simulação. Então, se você quer saber quanto fica o valor do teu plano, com a redução do auxílio saúde, você também consegue ver o valor do teu plano lá. Isso também é ótimo, porque às vezes a gente está com preguiça de fazer o cálculozinho ali na mão, né? E o site foi criado já para dar isso de mão beijada para vocês, né? Você coloca lá a sua faixa salarial, a sua idade, a idade dos seus dependentes, e o próprio site calcula o valor do teu plano menos o auxílio saúde, que é o valor que você vai pagar. Claro que o valor que você paga para o QUER é um valor cheio, tá, gente? Não existe repasse de auxílio saúde do órgão para nós. Então, você paga o valor cheio, pede o ressarcimento junto à sua área de gestão de pessoas, que está muito bem representada aqui, inclusive, e aí eles fazem o ressarcimento no seu contra-cheque, tá? Havendo algum probleminha, a própria área nos sinaliza, tá? Ou, se eles não identificarem qual o problema, nós temos uma área de pós-venda aqui que ela está exclusivamente voltada para esse tipo de demanda. Então, essa área de pós-vendas nossa trata diretamente com o órgão. Então, a Patrícia pode ligar lá e falar assim, olha, pessoal, estou aqui com uma situação, me ajuda? Gente, estou pegando a Patrícia de exemplo a tudo, porque a Patrícia está aqui, eu estou vendo ela, e a gente está com uma comunicação nos olhos aqui, eu e ela, entendeu? Mas, enfim, a pessoa que você falar lá vai resolver para você o problema. Então, é só você entrar em contato ou com a própria Alquer, ou com a área de gestão de pessoas, e a gente entende o que aconteceu sobre o seu auxílio. De todo modo, eu falei isso tudo para vocês entenderem que todo trabalho é nosso. A gente vai fazer de todas as formas para que você não tenha nenhum trabalho com nada. A gente faz uma ponte com a área de gestão de pessoas, a gente faz uma ponte ali com você, para que você só envie a documentação, é tudo online, você não tem que assinar nada, imprimir nada, né? Até essa conscientização nós da Alquer temos, de evitar a impressão de papel, para que você faça tudo eletronicamente, em dois cliques você assina a nossa proposta. Então, até a adesão, ela é simplificada para facilitar para você o servidor, tá? Não posso deixar de falar do nosso clube de vantagens, você quando se torna servidor da Alquer, servidor vinculado ao Alquer, você já tem acesso ao clube de vantagens, que é algo muito legal, né? Você fica pensando, Monique, o que tem a ver o clube de vantagens com o meu plano de saúde? Gente, tem tudo a ver, porque você aderindo ao clube de vantagens, você tem desconto de até 60% em mais de 300 estabelecimentos. Você economizando em algumas áreas aí da sua vida, você consegue economizar para pagar o plano. Então, a gente está muito feliz com isso, a gente quer que você, servidor, tenha, sim, o clube de vantagens. Porque uma coisa está ligada à outra, né? Seu salário é um só para pagar tudo. Então, se a gente puder te ajudar a economizar em outras áreas que não sejam o plano de saúde, a gente sabe que isso nos beneficia também, né? Porque você vai estar economizando em outras áreas e você não vai pesar aqui no plano de saúde. Nós podemos fornecer isso para vocês, para a gente é maravilhoso, tá? Então, se você entrar no site, gente, tem desconto com um monte de coisa. Inclusive, recentemente, eu usei aqui com a minha equipe de vendas, que a gente ficou até mais tarde trabalhando, eu entrei no clube de vantagens e consegui um desconto na pizza para a gente, 40% de desconto e foi muito bom, tá? Então, eu mesma já usei, porque nós funcionários da Alquer, nós temos direito a esse desconto também e eu já usei, posso falar com propriedade, que é muito legal, tá? E aí você também, quando você for servidor vinculado ao Alquer, você também vai ter direito ao clube de vantagens. Eu vou trazer aqui para vocês em primeira mão, que eu nem atualizei ainda meus slides, mas em primeira mão, eu queria dividir com vocês que quem também for cliente Alquer vai ter direito à telemedicina. Não é a telemedicina da operadora, gente, é uma telemedicina exclusiva Alquer, que dá direito a você fazer uma consulta com clínico geral de 8 a 18, de segunda a sexta. Qual é a vantagem da telemedicina, gente? Você não precisa sair de casa. Basta ter um computador ou um celular e você faz um atendimento com clínico geral. E o mais bacana, a telemedicina da Alquer, ela está sendo estendida para você e seu grupo familiar, seus dependentes diretos, inclusive pai e mãe. Então, mesmo que o pai e a mãe, ou um filho, ou a sua esposa, não esteja no plano de saúde, ele vai poder utilizar, através de você, o plano, o atendimento com clínico geral da telemedicina. Então, olha que legal. Nós da Alquer, como gestoras de saúde, como eu falei para vocês, nós estamos preocupados com, não só a sua saúde, mas a saúde da sua família. Então, hoje, vamos supor que eu, Monique, queira incluir meu pai e a mãe no plano, mas não possa. Alquer, para você, Monique, está te dando o plano de saúde, está te dando a telemedicina, perdão, a telemedicina gratuita para os seus dependentes. Então, a gente não visa só atender a questão de vender plano de saúde para os servidores do Instituto. Não, a gente quer cuidar da gestão da saúde da sua família, além da sua. Então, a telemedicina, gente, a gente ainda vai divulgar isso para vocês. Todo cliente que aderir ao plano da Alquer terá direito a essa telemedicina. Para ele e para os dependentes diretos, você pode consultar com nossos consultores quais são esses dependentes, mas eu já antecipei aqui para vocês, filhos, cônjuge, pai e mãe, para que ele, mesmo não estando no plano da Alquer, tenha direito a se cadastrar na telemedicina e tenha direito ao clínico geral através de videochamada. O que, gente, é maravilhoso porque ele não precisa sair de casa. Às vezes, o seu filho, a sua esposa não estão no plano, mas estão passando mal ou não estão bem, vão ter direito a usar a telemedicina e já fazer aquele atendimento inicial que a gente sabe que atende 80% dos problemas, né? Ai, estou com uma dor no braço, aí vai no médico, o médico não é nada. Ai, estou espirrando, vai no médico, não é nada. Então, o clínico geral, ele já consegue basicamente 80% dos problemas, ele já mata ali Então, você saber que você vai ter isso já dá até uma tranquilidade no coração, né? Ah, hoje meus dependentes não têm, mas pelo menos uma telemedicina eu posso fornecer para eles através do meu plano e vocês vão ter direito a isso. Se vocês forem clientes dá o quê, tá? E para finalizar, gente, eu queria deixar para vocês os nossos contatos, tá? O 0800-601-1013 que é a nossa central de atendimento telefônico e o 11, tem que colocar o 11, tá, gente? 11-3003-7767 que é o nosso contato de WhatsApp, tá? Então, nesses dois canais vocês terão total atendimento de um consultor de vendas que vai tirar suas dúvidas, que vai fazer a simulação para você, vai passar os produtos, rede credenciada, tudo o que você precisar saber sobre o plano de saúde. O consultor nesses dois canais de atendimento estarão aptos para poder atender vocês. E para finalizar, gente, a gente quer deixar claro que nós não queremos ser mais uma administradora dentro do projeto, nós queremos ser a administradora que atende vocês. Ao que ela quer ser resolutiva, ela quer ajudar o Instituto no que for necessário em promoção de saúde para melhorar a vida do servidor. A gente quer abraçar você, servidor, e a sua família através de coisas que não estão vinculadas exclusivamente ao plano de saúde, né? A telemedicina, o clube de vantagens são vantagens que nós estamos dando fora do plano de saúde, porque a gente quer que você, servidor, se sinta abraçado não só pelo plano, mas pela gestora de saúde do seu plano, né? Então, a gente quer trazer isso assim como um diferencial para que vocês entendam que a gente não quer ter uma relação comercial com vocês. Ó, você me liga, compra um plano e esse é um relacionamento com você. Não. A gente está preocupada em abraçar a sua saúde e da sua família de forma generalizada por todos os lados. Tá? Então, mais uma vez, queria deixar aí o telefone 0800-601-1013 para quem gosta de falar, né? Quem gosta de ter esse contato mais pessoal. Ou, se você não gosta muito de ligação, 11-3003-7767 que é o nosso WhatsApp. Mônica, eu não quero falar com ninguém. Eu quero ir lá e eu mesmo olhar a rede, eu mesmo fazer a simulação. Ótimo. Então, www.cuidamec.com.br você já consegue fazer a simulação. tudo certinho e ligar e só falar assim, quero fechar esse. Pronto. Aí você já vai ter feito todo o estudo antes de fechar, não vai chegar a zero, né? Sem informação nenhuma no consultor. Você escolhe a melhor forma que vai atender a você e a sua família. Tá? E finalizo aqui, gente. Agradecendo novamente. Sei que vai ter um momento aí das dúvidas, não sei se surgiram dúvidas, mas a gente está aberto para receber vocês nesse canal. E principalmente com os nossos clientes, né? Abraçar vocês como parte da família que é o que a gente mais quer. Vou tirar aqui a apresentação. Pronto. É isso. Monique, excelente a apresentação. Nem sei se realmente vai ter alguma dúvida a ser registrada, mas quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta a fazer, algo que queria mais detalhes, pode colocar no chat, tá, pessoal? a sua dúvida que aí a gente repassa para a Monique. Enquanto o pessoal registra lá a dúvida, Monique, eu queria dizer, assim, que é recente o nosso relacionamento entre IFPB e a OQ, mas a gente já consegue ver, principalmente a partir das suas apresentações, né? Que vocês trazem, assim, facilidades e inovação, né? muita facilidade para quem adere aos planos e se torna um beneficiário dos planos que vocês ofertam e o cuidado que você colocou aí, né? De uma rede voltada também para a cidade do interior. Como você disse, a gente tem muitos servidores espalhados pelo estado todo e, às vezes, a assistência médica em determinadas localidades aqui ela realmente fica muito reduzida a depender do plano, né? Então, você trazer até, por exemplo, Iraúna, é uma cidade que não tem campos do IFPB, mas tem servidores que provavelmente residem ou alguém da família reside lá e acaba se deslocando para trabalhar no campo mais próximo, né? Então, e a questão da inovação, eu particularmente achei fantástica a questão da telemedicina principalmente estendendo aos familiares do beneficiário. Então, realmente, é um cuidado aí em conjunto, né? Deixa eu dar uma olhada no chat, acho que não houve nenhum registro. Como eu disse, eu acho que é porque sua apresentação, inclusive, foi muito esclarecedora, né? Bem completa. E o legal é que vai ficar esse registro, né? A gente vai ter como colocar isso no YouTube e fica o registro, inclusive, dos contatos. A gente tem também para quem for assistir em outro momento esse vídeo, a gente também tem o registro dos contatos da OQR no nosso portal, no portal do IFPB. Vocês entram no portal do IFPB, na área portal de servidor, e aí a gente tem, aliás, portal de servidor, saúde do servidor. E lá tem uma breve descrição sobre a administradora, a tabela de valores dos planos ofertados e o link tanto com os contatos de vocês como o link também para o portal como a Monique falou. Então, é uma outra forma de vocês terem acesso a esses contatos também. E é isso, eu estou muito grata por vocês estarem aqui hoje conosco, né? Disponibilizar esse momento de vocês para vir aqui e apresentar de uma forma tão clara como eu disse, os produtos e os serviços que vocês têm. Então, vou retornar minha fala para a Monique e se mais alguém da equipe quiser falar, fiquem à vontade, a gente ainda tem um tempinho, viu? Só agradecer novamente, fico feliz por vocês terem inchado a apresentação completa, eu sei que de fato agora não surgiu, mas surgirão no nosso atendimento perguntas muito específicas e eu direciono de fato essas perguntas mais específicas para a nossa central para que a gente possa ajudar cada caso, mas como eu disse de forma genérica, eu quis trazer o máximo de informações possíveis e dizer que essa é a nossa intenção, novamente, reforçar isso, a gente abraçar cada um dos servidores na sua particularidade, né, que a gente sabe que aí o Instituto representa muitas pessoas e a gente tem que trazer uma solução que atenda a todos. Então, mais uma vez, obrigada, eu me sinto muito honrada por voltar a trabalhar nesse projeto, porque eu já trabalhei no passado muito distante, hoje eu estou trabalhando de novo no projeto junto com o Instituto, com a Universidade, fico muito feliz e quero deixar novamente a minha equipe aqui como contato para vocês, porque todos os atenderão com muita satisfação, com muita alegria, porque é isso que a gente prega aqui, tá, gente? Esse atendimento humanizado, sorriso na voz e o cuidado com cada servidor, sabendo que é um ser humano, que é uma pessoa, que precisa de uma atenção, que precisa tirar sua dúvida, então a gente prega muito isso aqui, tá? Então, novamente agradeço, fico muito feliz pelo feedback e espero que a gente tenha aí essa parceria a longo prazo ainda em outras muitas ações que teremos, se Deus quiser. Obrigada novamente. Agradecemos também, Monique. É de mundo, então eu vou passar para ti, tá certo? Obrigado, Patrícia. Então, gente, chegamos ao fim, né, desse momento qualquer, agradecer mais uma vez, a Monique e toda a sua equipe, ao Charles também, que sempre tem nos ajudado e realmente sido parceiros, né, do IFPB nas nossas ações, né? Então, mais uma oportunidade de a gente descomplicar, né, essa questão do plano de saúde, são tantas opções, a gente precisa conhecer, precisa entender e ver aquilo que se enquadra melhor, né, na nossa realidade. E aí, o Care traz, né, sua equipe, traz a sua consultoria para nos auxiliar, com os servidores, a escolher a melhor opção. Então, mais uma vez, obrigado a todos e até o próximo evento. Tchau, pessoal, boa tarde. Tchau, gente, obrigada, viu, mais uma vez. Tchau,